Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga. Hoje irei trazer as principais novidades da atualização Alpha 17 para o jogo 7 Days to Die, uma das mais esperadas dos últimos tempos e que irá trazer mudanças gigantescas para o jogo. Lembrando a todos que aqui no canal nós teremos acesso a esta versão uma semana antes do lançamento oficial. Bom, vamos lá então as principais novidades. Novos veículos. Com certeza uma das novidades mais esperadas é a adição de novos veículos. Teremos uma bicicleta, uma nova moto, na verdade uma de verdade, não aquela minibike de criança. Teremos um veículo off-road para poder acelerar muito e atravessar os mapas de 7 Days. E por último e mais importante um girocóptero, o primeiro veículo voador do jogo. Acessórios para as armas. Já havia sido cogitado a adição de acessórios para as armas do jogo em outras atualizações, porém até agora nada havia sido colocado. Nesta versão teremos novos acessórios para as armas, como silenciadores e miras. Mudanças na física do jogo. Com a adição de carros, algumas modificações nas físicas foram adicionadas, como a possibilidade de quebrar pequenos blocos com os carros ou atropelar zumbis. Melhoras previstas para a física em geral dentro do jogo. NPCs. Serão adicionados novos NPCs, que vão te dar missões, que vão te vender coisas. Alguns amigáveis e também novos NPCs como bandidos no jogo, já vistos em alguns mods. Novos pós. Serão adicionados mais de 70 construções ao jogo. A mais esperada é uma nova cidade gigantesca, chamada de Perlestone. Com isso a diversidade dos mapas será muito maior. Além disso, a atualização Alpha 17 vai trazer muitas melhoras no combate. Textura dos terrenos e peles dos animais. Serão adicionadas novas árvores. Um grupo maior de quests. Sistemas de stealth é aprimorado. E as luzes estão muito mais trabalhadas. Dando um aspecto mais real ao ambiente. Ainda serão corrigidos diversos bugs. E realizadas muitas melhorias na engine. E aí Abel, e quanto a otimização? Quanto a otimização, a única coisa que foi confirmada é a melhora na engine em tudo relacionado à água. Prometido cerca de 50% de otimização. Mas com certeza esta otimização terá um efeito muito grande em todo o jogo. Proporcionando gráficos mais fluidos. É o que esperamos. A atualização para computador tem previsão de lançamento para o início de julho. E para os consoles em dezembro deste ano. Bom amigos. Essas são apenas as principais mudanças que haverá no jogo. Confira todo o conteúdo na íntegra em alguns dias aqui no canal. Quando estivermos com acesso a nova versão. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Para mais novidades sobre Seven Days of Da e outros games. Um grande abraço. Valeu. Falou. 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 Obrigado.